Olá! Seja bem-vindo e bem-vinda à última parte do nosso encontro sobre como fazer uma série ou uma produção em The Sims. Nessa última parte, nós vamos editar juntos a cena que nós filmamos na última aula. E de quebra eu vou passar e mostrar minhas dicas de dublagem e legenda. E como eu faço para dublar e editar minha voz para os filmes, tá bom? Então, vem comigo! Para editar, eu uso um programa chamado Adobe Premiere, tá bom? Essa escolha foi feita depois de passar por vários programinhas e entre eles o Sony Vegas. A minha experiência com o Vegas não foi legal, mas não significa que não é um programa bom. Se você usa ele, de boa, tá bom? O processo deve ser mais ou menos parecido. O Premiere é bem intuitivo. Tudo é praticamente a clica e arrasta, como vocês vão poder observar. Além de ser uma das ferramentas preferidas dos editores profissionais. Aliado ao After Effects, não tem limites, tá gente? Porque você pode criar. Eu ainda não uso o After Effects, só o Premiere por enquanto já tá bom. Bom gente, então vamos começar a nossa edição da primeira ceninha. Então, como eu disse para vocês, eu estou utilizando o Adobe Premiere Pro, tá? Eu vou dar dois cliques aqui. Essa é a tela de carregamento. Vai abrir os projetinhos que você está trabalhando. Nós vamos criar um novo projeto, tá bom? O título você coloca qualquer coisa. Eu vou colocar Cinderela. Que é o que a gente está fazendo. Aqui nessa tela a gente não mexe nada, só põe o título, tá bom? Ok. Ele vai abrir para você essa tela em branco, tá bom? O meu já abre na abinha efeitos, tá vendo aqui em cima? Tranquilo. O que você vai fazer? O clipe que você salvou, o vídeo que você salvou na realidade do The Sims, você vai achar a pasta onde ele está, porque o Adobe Premiere é assim, ele é muito fácil. É tudo clica, arrasta, o mouse mesmo, você faz tudo, tá bom? O que nós vamos fazer, então? Eu vou lá na minha pastinha, onde eu costumo salvar os joguinhos, onde eu costumo salvar os vídeos do The Sims, que é aqui no volume D, tá bom? Clico aqui, vídeos de The Sims 4, The Sims 4, este daqui, ou esta daqui, foi a nossa captura de tela. Clico, seguro e arrasto para o programinha. Vamos minimizar aqui. Pronto, tá aqui todo o material bruto da nossa cena. Tudo que eu vou precisar para fazer a primeira cena está neste vídeo, tá bom? Independente se você for dublar ou legendar, a edição da imagem é a mesma, tá bom? Nesse primeiro momento, vou editar para legendar, tá bom? Depois a gente vai trabalhar na dublagem. Vamos lá, então? Lembrando que você tem que estar com o roteiro nas mãos para editar. Ou, se você for muito bom de memória, né? Lembrar como que tem que ser a cena. Eu estou aqui com o roteiro aberto no meu celular e vou acompanhar, para a gente poder fazer a cena junto, tá bom? Cena 1. A cena 1, ela pede uma externa, um dia ensolarado, um bosque com vasta vegetação e belas flores campestres. Na nossa filmagem, nós fizemos um take, né? Que foi este daqui. A copa das árvores. Tá vendo, ó? Você clica e arrasta a setinha da edição onde você quer o corte. Começa aqui minha cena. Vou até o começo, vai formar esse desenhinho. Clico, seguro e arrasto. Cortei para onde eu quero, tá? O que eu vou fazer? Clico no meu projeto aqui, na cena, seguro e arrasto para o comecinho. Tá bom? Então, eu não vou ficar falando sempre clique, arrasta, clique e arrasta. Você vai ver, durante toda a edição, que quando eu arrasto alguma coisinha, é porque eu dei o clique e arrastei. Lógico, né? Então, vamos lá. Aqui nesses comandinhos, ó, você volta ao começo da cena. Vamos ver como tá. Olha que bonito. Fez a transição. Pausamos. Vamos dar um pause. Você vai usar o comando no teclado, que é o C, de cortar. Ó. Tá vendo aqui? Acompanho o mouse, veio para a giletezinha, para esse corte. Então, a gente vai cortar aqui. Clico. Isolei esse take, tá bom? Aperto o V. Ele volta para a minha ferramenta de seleção. Vamos ver, então, o que que tá acontecendo, o que que pede a cena. Ela está admirando algo na paisagem. Pode ser um lago ou algum animal, ou algum animal. O príncipe ainda não vamos mexer. Eu lembro que a gente fez alguns takes dela. Ah, ela observando o rio, né? Então, vamos cortar. Aqui neste ponto. Venho no meu segundo corte. Clico. Ok? Seguro. E vou encosto no meu primeiro corte. Para trabalhar melhor, você vem até aqui na barrinha, ó. E vai formar a mãozinha. Segura. E aumenta. Ok? A gente consegue visualizar melhor isso daqui. Vamos ver como que ficou esse corte. Ficou muito longo. Vamos voltar um pouquinho. Ó, tem uma pausa grande. Vamos selecionar aqui onde ela começa a se mexer. Aqui. Corto. Seguro. E emendo. Ok. Pauso. Aperto C para cortar meu segundo take. Corto bem aonde parou, tá vendo? Corto aqui. Aperto V para voltar. Eu lembro que a gente fez um close do rostinho dela. Vamos achar aqui a cena do close. Ela admirando. Então, aqui já começa a mexer. Venho até aqui. Clico. E arrasto. Que eu corto isso daqui. Vamos trazer para o corte. Vamos ver. Ok. Esse movimentozinho para mim já está bom. Como eu falo sempre, gente. Como você vai dirigir é o seu projeto. Se você quisesse que ela olhasse mais. Se você quisesse outro ângulo. Se você quisesse outra fotografia. É você quem manda, tá bom? Tudo é do seu bom gosto. Da sua vontade. Isso aqui é apenas um exemplo de como é feito, tá bom? Mas aí, do que tem dentro do conteúdo, vai de você, tá bom? Apertei o C. Aperto o V. Voltou para a minha seleção. Ok. Agora, de repente, um belo jovem se aproxima. Vamos lá, que eu acho que a gente já vai para o corte do príncipe. Aqui o príncipe. A primeira cena dele não foi. Lembra que não foi. A segunda vai. Vamos lá. Aqui, já foi. Vamos cortar aqui. Vamos arrastar. Eu acredito que ainda não está no ponto que eu queira. Vamos voltar. Ó. Ele ainda não está se mexendo. Vamos arrastar aqui. Ah, legal. Agora está se mexendo. Venho, faço o meu corte. E emendo. Emendo. Não sei se é com I, se é com E. A gente emenda ali. Vamos ver como ficou a transição. Ela olha. O príncipe vem. Olha que bonitinho. Parou. Porque depois a gente tem uma outra cena, né? Um outro take dele vindo do ladinho. Vamos achar onde está esse take. Ok, achamos. Vamos voltar. Vamos cortar aqui. E... E ou e. Emendar aqui, ó. Vamos ver como que ficou. Olha que legal. Ele vai chegar ali. Olha que legal. Parou. Vamos cortar aqui. Vamos lá no roteiro. O que que pede? Cavalo para se apresentar. Ela não tem ideia de que aquele jovem é o príncipe. Então, já vamos para o diálogo. Ele desce. Vamos ver. Eu acho que a gente fez o take dele descendo, né? Vamos ver aqui. Vamos puxar. Ah, provavelmente nós fizemos sim. Vamos ver. Ah, aqui, ó. Vamos, então. Vai ficar bem legal. Ele para o cavalo. As pessoas não estão vendo, entendeu? Vão ver só de prontinho. Ninguém imagina que tem toda essa filmagem. Mas é só os pedacinhos que a gente está usando, né? Ó, então ele para o cavalo. E já desce. Que legal. Eu deixei essa animaçãozinha do jogo mesmo, porque está bonitinho. Mas eles vão ter um diálogo. O príncipe vai se apresentar, lógico, não como príncipe, mas dizer o nome. Vamos lá para a parte do diálogo. Vamos aqui, achar. Olha, você vem aqui para a barrinha agora e arrasta, tá? Vamos ver. Aqui ele conversa com ela. Vamos arrastar. Cortei. Clico e trago para o comecinho. A animaçãozinha está bem pouco, né? Porque ele diz bastante coisa. Vamos ver se tem uma animação. Eu acho que sim, a gente fez um take em que ele fala mais. Vamos lá. Aqui. Vamos cortar então até ali. Vamos ver. Ele diz, oi, prazer. Meu nome é Kitty. O que faz uma bela jovem sozinha na floresta? Então, nós vamos basear toda essa frase na animação. Se o que ele está fazendo vai dar tempo, vai caber toda essa frase. É, não sei. Eu acho que dá para a gente dar uma sintetizada aí. Perfeito. A gente corta aqui. E aí vem ela. Ela diz, estou apenas observando como é perfeita a natureza. Você não acha? Vamos então ver a animação dela. Aqui. Vamos cortar. Arrastar. Arrastar. Pronto. Acho que deu. Deu tempo de fala. Cortamos. O príncipe rebate. De fato, é muito linda a paisagem. Eu acho que a gente, se a gente não fez um take do príncipe respondendo, geralmente a gente usa um pedaço do outro take antigo, tá bom? Mas aqui ele responde. Então, vamos usar esse take. Geralmente eu olho também pela fala aqui embaixo, tá? Vamos cortar. Deu uma pausinha. Vamos aumentar aqui bastante para a gente ver e não começar com a pausa porque fica feio, tá vendo? Tem um tempinho que ele está parado. Vamos começar já dele se mexendo. Cortou. E, vendo, ou e, vendo. Junta. Vamos falar juntar, né? Vamos ver. Neste momento, o príncipe já respondeu. Aí no roteiro está dizendo, neste momento, pássaros começam a cantar. Eu lembro que para esse take, vou cortar aqui porque eu quero deixar essa cena. V, nós fizemos um take das árvores. É isso aqui que depois nós vamos enfiar o efeito do passarinho cantando. Ok, os passarinhos começam a cantar. Cortei porque não precisa muito. C, clico, corto, aperto V. Perfeito. O príncipe diz, olha que música linda, aceita dançar comigo? Deixa eu ver se tem diálogo aqui ainda. Para a gente usar, tem, tem um diálogozinho. Vamos cortar aqui. Perfeito. Olha que música linda. Aceita dançar comigo? Pronto. Dá para fazer a fala até aqui. Corto. O roteiro diz, ela e o príncipe dançam e se beijam no final. Vamos fazer, então, a cena deles dançando e se beijando no final. Vamos até lá, então, a cena deles dançando. Deu um probleminha, lembra? Quem assistiu o segundo vídeo, viu que deu um probleminha na dança. Mas aí, deu certo depois. Aqui, eles já vão começar a dançar. Vamos lá. Gente, segura, corta. Traz para cá. Vamos trazer a setinha para lá. Vamos lá. Eu vou deixar aquele tempinho porque tem a música, né? Então, fica legal. Pauso. Vamos pegar um outro take da dança. Esse daqui. Eu não sei se vai bater. Vamos ver se vai bater com a coreografia. Eu acho que vai. Corta. Vamos cortar a cena aqui. Aí, a gente faz o final. Será que tem o final? Não, não tem. Vamos ter que fazer o finalzinho. Tem ela. O que a gente pode fazer? Segura aqui em cima. Traz para frente. Vamos ver se dá para aproveitar um take aqui de trás. Não, acho que eu vou pegar mais longe. Aqui. Cortei. Venho para cá. Vamos ver se vai bater, né? Tem que fazer sentido os cortes. Olha, faz sentido. Segurou. Não vamos pegar essa parte dela virando. Vamos voltar um pouquinho. O que eu estou fazendo? Com a seta do teclado. Trazendo o cursorzinho um pouquinho mais para trás. Até pausar. Vamos lá. Está indo. Ok. A mãozinha desceu. Coisa ali. Vou cortar aqui, tá? Cortei. Vamos, então, a parte do beijo. Ah, essa mensagem quer aparecer, porque, periodicamente, o Adobe vai salvando, tá? Para prevenir corte de energia, alguma coisa assim do tipo, tá bom? Ele dá o beijo. Vamos achar onde está o beijo aqui. Aqui. Beijou. Para ficar bonitinho, gente, vamos deixar a animação não terminar seco. Beijou. Cortou aqui. Vamos ver. Ah, tá. E para não terminar seco a cena, no caso, o roteiro teria continuação, né? Aí, seria para uma outra parte. Iria contar uma outra história dentro da narrativa, porque a gente só fez a primeira cena para você saber como que é feito os cortes, tudo. Então, para a transição para a próxima cena, a gente filmou, então, o campo vai subindo. Vamos cortar aqui. Emenda. Vamos ver. Beijo. Subiu. Cortou. Nossa ceninha, então, a edição dela, perfeito, já deu 1 minuto e 29. Tá legal. Não, deu um pouquinho mais aqui em cima. 1 minuto e 32. Ok. Então, vamos aqui, ó. Voltar para o início do projeto. Não vou rodar a cena toda. Vamos achar, então, onde estão os diálogos. Ok. Então, como essa primeira parte a gente vai dublar, vou dar um corte aqui, gente, só um minutinho. Bom, voltei. Vamos lá, então, que agora a gente vai legendar, porque a primeira parte é legendada. Tá vendo aqui embaixo? Ferramenta Texto, clico nela e vem aqui onde eu quero a minha legenda. Por padrão, é lá embaixo, né? Então, eu dou um clique. Vamos ver a fala dele. Oi, prazer. Vamos escrever. Gente, não liga, tá? Que eu tô aqui meio... Meu nome é Kit. O que faz uma bela jovem sozinha na floresta. Pronto, digitei meu texto. Ah, mas eu não tô vendo nada. Vamos pegar a setinha. Feito isso, aqui nós vamos encontrar o nosso texto, tá? Gente, aqui, ó. Clico no Drop Down. Vem aqui. A fonte, vou deixar essa mesma, tá? Vou diminuir um pouquinho. De 100, vou passar pra 25. Muito pequena. Vamos passar, então, pra 45. Continua pequena ainda, 50. Gostei. 50 tá um tamanho legal. Vou colocar ela amarela. Clico aqui na cor, né? Amarela, ok. Vou colocar um traçado, que dá um acabamento bonitinho. Clico aqui. Clico na cor. Preta, ok. Você pode deixar um, que fica o tracinho bem fininho. Acho que três, vamos ver. Pouquinho. Cinco, olha. Cinco tá um tamanho legal. O que a gente vai fazer? Ela tá descentralizada, tá bom? Então, eu vou vir aqui, no movimento. Aqui, a gente vai pros lados. Tá vendo, ó? O que eu tô fazendo? Vim com a seta, cliquei, segurei. Se eu for pra direita, eu vou movimentar a minha legenda pra direita. Se eu for pra esquerda, ela vem pra esquerda. Lógico, é óbvio, né? Vamos centralizar. Pronto. A gente centralizou a legenda, mas o texto não tá. O que a gente faz? Vamos vir aqui na edição de texto. Ó, centralizar. Ah, mas saiu do lugar. O que a gente fez agora? Vamos lá em cima, ó, no movimento do vetor. Clico, seguro. Levo de volta. Ok? Pra sair dessa seleção, só clicar em alguma parte cinza aqui de baixo. Perfeito. Isso aí. Vamos então ver a animaçãozinha. A legenda, gente. Quem for legendar, geralmente não pega toda a cena, tá? Vamos deixar um espacinho de final aqui, ó. Tá vendo aqui embaixo? A gente vem com a legenda, clica nela e vamos arrastar até o cursor. Ele funciona automático. Ele corta onde você para o cursor. Desde que esta seleção esteja clicada, né? Esteja selecionado isso. Se eu clicar, vai des-selecionar. Então, ela não vai se mexer automaticamente. O corte não vai ficar preciso, tá bom? Clico aqui, porque eu gosto de usar automático. Vamos ver a legenda. Pronto. Pausou. Vamos fazer então agora a legenda dela. Olha uma dica legal que você pode fazer. Em vez de ficar sempre clicando na ferramenta texto e levando para lá, nós vamos duplicar esta ferramenta aqui, tá? O que você vai fazer? Apertar o Alt do teclado, a tecla Alt. Clica aqui e arrasta. Pode soltar o Alt. Copiou. Vamos cortar aqui para ficar bonitinho. O que a gente faz? Está vendo que aqui está branco? Quer dizer que esta legenda está selecionada. Nós vamos clicar aqui. Pronto. Agora, vamos para a próxima legenda, que é a dela. Ela diz para ele, estou apenas observando como é perfeita a natureza. Vamos digitar. Dois cliques aqui. Vai ficar vermelho. Quer dizer que você pode já editar, tá bom? Vamos lá. Estou apenas observando como é perfeita a natureza. Opa, gente. Com calma, é a natureza. Aí ela pergunta. Você não acha? Vamos ver. Está curtinho, está vendo aqui embaixo? Vamos aumentar. Pegar a ceninha dela toda. Pronto. Vou copiar. Aperto Alt. Clico nesta muito grande. Vou copiar esta. E arrasto para cá. Sempre acompanhando a setinha, tá bom? Cortei aqui. O príncipe responde. De fato, muito linda. Vou reparar se está selecionada. Está selecionada. Aperto aqui a ferramenta seleção. Dou dois cliques. Ok. De fato, muito linda. Corto aqui, para dar um acabamento. Vamos ver como é que ficou. Os passarinhos cantam. E o príncipe tem uma próxima fala. Vamos copiar. Alt. Clico e arrasto. Copiei a legenda. Dou um clique aqui. Para mudar ela. Está vendo? Como eu não apertei a ferramenta seleção. Não funcionou direto. Então, aperto a seleção. Dois cliques. Foi. Olha que música linda. Aceita dançar comigo? Opa. Comigo. Vamos trazer até aqui. Pronto. Eles dançam e se beijam, tá? Ah, Daniel. O roteiro está pedindo som de passarinhos. Vamos lá. Então, nós vamos fazer isso tudo junto. Primeiramente, o que eu uso para baixar sons do YouTube? O YouTube Catcher. Clico aqui. Clico aqui. Abriu. Esse é o que eu uso, tá? Não sei o que você usa, como que você faz. Se você quiser usar os meus métodos, é só baixar. Ele é de graça, tá bom? Vamos, então, lá no YouTube. A gente digita aqui. Eu gosto de digitar em inglês, tá bom? Então, eu vou digitar Bird. Sound Effects. Já aparece ali, ó. Switch. Já tem um som aqui. Não sei se bem esse som... Mas, enfim. Só para não ficar se estendendo muito. Vou baixar esse mesmo. Clica ali. Copio o link. Venho aqui. Colo. Já está em MP3, tá bom? Então, você seleciona como que você quer baixar esse link. Eu vou baixar, então, só o áudio. Baixar. Clica com o botão direito. Abrir na pasta. Ele está aqui, tá bom? O somzinho. Como eu vou clicar em arrastar, eu vou abrir primeiro o Premiere. Depois, eu abro a minha pastinha de vídeos. Clico. E arrasto até aqui na barrinha de sons. Aqui em cima, olha só. A gente está trabalhando os vídeos. É a parte de cima. E o som é a parte de baixo. Vamos fazer o cursor para cá. Ah, está vendo como demora para começar? Então, vamos vir aqui, ó. Onde começa? Corta. E arrasta. Aí, gente, ficou curtinho, tá? Mas, é, vai ficar assim mesmo só para ilustrar, tá bom? Aí, poderia colocar um passarinho cantando, uma coisa mais bonita, maior, tá bom? Mas, só para ilustrar. Se você tiver um canal no YouTube, gente, o YouTube tem um lugar que chama YouTube Estúdio. Você clica. Aí, aqui do lado, vai ter biblioteca de áudio. Clica aqui. Então, você tem todas essas músicas de graça para você usar nos seus vídeos, nas suas produções. E aí, você vem aqui, ó. Pesquisa ou filtrar biblioteca. Clica. Eu vou escolher por gênero. Vou pegar uma música clássica. Aplicar. Aí, eu posso reestender a minha pesquisa. Clico de novo. Que clima que eu quero? Um clima romântico. Vou aplicar. Vou escolher uma musiquinha aqui, tá? Vou escolher essa Jesses Carnival Valds. Aí, você vem aqui na frente. Faz o download. Ela vai para a sua pastinha de downloads. Você clica nela. Vem para a pastinha de downloads. Eu vou abrir primeiro o programinha. Depois, a minha pastinha para poder conseguir arrastar. E arrasto o meu som até aqui embaixo, tá? A valsa demora um pouquinho. Vou cortar aqui. Vou começar a música um pouquinho antes. Aqui, já na fala dele. Parei aqui. Aperto C para a gente cortar. Vou cortar a música. Aperto V. Clico nessa parte que ficou do lado de lá. E deleto. Aperto Delete. Pronto. Já tem quase o clipezinho todo pronto, tá? O que nós vamos fazer? Vamos dar um fade para ele. Aí, a gente vem aqui. Efeitos de transições de vídeo. Tem todas essas daqui que você pode escolher. Eu vou no Dissolver. Dissolução de filme. Clico, seguro e arrasto para onde eu quero. Que é o último clipe aqui embaixo. Pronto. Ela vai ter um fade. Olha só. A música também está terminando seco. Então, vem aqui, ó. Efeitos de transições de áudio. Cross Fade. Atenuação exponencial. Arrasto. Até o áudio. Vamos ver como ficou. Legal. Eu estou achando que aqui está seco. Sem música. Vamos escolher pelo menos uma trilhazinha sonora. Vou lá no YouTube Studio. Volto. Dessa vez eu não quero romântica. Eu quero um clima calmo. Vou escolher uma música, tá? Olha, vamos baixar então essa lullaby. Fazer o download. Mostrar na pasta. Arrasto o lullaby para cá. Cuidado, gente, para não pegar o áudio de cima. Se eu colocasse ela aqui, está vendo que ela ia cortar o áudio de cima? Então, eu coloquei no canal 3, está vendo? O canal 1 são os canais do vídeo. Eu não vou mutar. Se eu quisesse silenciar, apertaria aqui. Nós vamos usar isso para a parte dublada. Por enquanto, não. Então, vou deixar aqui, tá? Vamos ver o volume. Vamos ver. Outro detalhe, como a série está sendo legendada. Não precisa abaixar o volume na hora que eles estiverem falando, tá? Nós vamos fazer isso na hora que precisar. Tipo, na hora que tocar a música dos passarinhos. E na hora que tocar a valsa deles dançarem, tá bom? Então, vamos acompanhar aqui. Vamos já direto. Os passarinhos vão cantar. Vai brigar. Então, o que a gente faz? Aperto C. Venho aqui, corto o começo e o final. Aperto V. Clico aqui. Nós vamos agora editar esse pedacinho que vai ficar mais baixinho. Nós vamos vir aqui, ó. Volume. Nós vamos deselecionar essa caixinha. Ok. Eu acho que o volume aqui está zero. A gente pode deixar menos 10. Menos 10. Tá vendo? Ela vai dar esse corte. Como que... Onde nós vamos? Na transição de áudio aqui no canto. Atenuação exponencial. O que é atenuação? Abaixar. Vamos colocar aqui, ó. Nessa junção. Que ela vai abaixar. Depois nós vamos para o ganho. Que ela vai aumentar. Ok. Voltar para o volume original. Vamos ver como é que ficou. Deu para sentir. Apertamos o C. Vamos cortar aqui. E fazer a mesma coisa, tá? Nesse pedacinho que vai tocar a valsa, a gente pode talvez até tirar. Apertar o C. E apago. Para não ficar seco, vamos diminuir devagarinho. Prontinho. Gente, a nossa cena dublada... Desculpa. A nossa cena legendada está pronta. É isso, tá? Então, eu pedi para você assim. Se você tiver alguma dúvida, alguma ferramenta aqui dentro do Adobe Premiere que você não conseguiu entender direitinho, que eu expliquei, deixa aí no comentário. Daniel, olha, eu não entendi tal coisa. Ah, mas como que você faz isso? Como que você faz aquilo? Deixa no comentário que eu vou explicar e se não ficar claro na explicação, faça um videozinho. Olha que legal, né? Tirando a sua dúvida, que talvez pode ser a dúvida de mais alguém, tá bom? Vou dar um corte de novo no vídeo para vir já com a parte dublada. Nós vamos dublar a nossa série. Voltando, então, galera, vamos lá para a parte dublada da nossa série. Se você for dublar a sua série, você vai ter dois caminhos, tá? É você mesmo dublar todo mundo, tudo, ou algumas coisinhas. Ou você delegar essa dublagem, passar para pessoas que gostam de dublar, se você conseguir dubladores e tal. Legal. Então, são dois caminhos, você mesmo dublar e passar para outras pessoas. Você mesmo dublando, aí você tem duas opções também. Você mesmo, quando você mesmo dubla. Deixar a sua própria voz, ou se você conseguir fazer vozes legais, diferentes. Personagem velho, uma criança, uma mulher, um homem, legal. Se você não consegue fazer vozes, existe um programinha fabuloso, tá? Eu acabei comprando, adquirindo esse programinha. E estou usando. Usei já em dois filmes, tá bom? Não estou recebendo para fazer propaganda. Não tenho parceria nenhuma com essa pessoa. Mas eu vou deixar aqui na descrição do vídeo as informações, se você quiser usar isso nos seus projetos, tá bom? Eu vou usar essa ferramenta. Então, eu vou dublar com a minha voz e depois vou mudar conforme o personagem precisa, tá bom? Porque a minha voz não é de dublagem, não é de dublador, como vocês podem perceber. Apesar de eu estar dublando Jovens do Barulho, que é o personagem Maicon. Eu não consegui dublador para ele. Até consegui, mas a pessoa acabou desistindo no meio do caminho. Então, para dublar os personagens, eu uso um programinha chamado SoundFord. Que, no caso, estou usando ele no momento para dublar, não, para gravar essa narração para vocês. O que eu vou fazer? Vou usar o gravador de voz do celular, tá bom? Então, eu vou abrir aqui o microfone e vou gravar as falas do filme, tá bom? Vamos lá. Eu vou gravar primeiro as falas do príncipe. Então, você vai fazer comigo. Aqui. Oi, prazer. Meu nome é Kitty. O que faz uma bela jovem sozinha na floresta? De fato, muito linda. Olha que música linda. Aceita dançar comigo? Pronto, galera. Esse é o áudio do príncipe, tá bom? Então, vou gravar agora o áudio da Cinderela. Só um segundo. Acharam... Ok, vamos gravar. Estou apenas observando como é perfeita a natureza. Você não acha? É, só isso? Só. A fala dela é só isso, gente. Então, agora eu vou dar um corte, vou colocar as vozes e a gente volta pra editar, tá bom? Pessoal, voltei com os áudios já prontos, com as vozes já modificadas. O que nós vamos fazer? Importar esses áudios pro nosso projeto, tá? Primeiro, vamos trazer a voz do príncipe. Então, eu vou aqui em arquivo. Importar. O meu arquivo fica na área de trabalho. Olha aqui. O príncipe Wave é o que eu gravei, tá bom? Com o celular. E o príncipe Wave RVC é o programinha que modificou a minha voz, tá bom? Vou abrir. Ele veio pra cá. Arrasto ele. Olha, gente. Então, pra não misturar com esses dois canais, eu vou jogar ele num terceiro canal aqui embaixo. Ok. Eu vou silenciar um pouquinho, só pra gente trabalhar. Como que eu silencio? Aperto o M de mult. Tá bom? Aumentei aqui a minha barrinha. Vou apagar a legenda, porque não precisa mais. Oi, prazer. Meu nome é Kit. O que faz uma bela jovem sozinha na floresta? Bom, essa é a minha primeira frase. Cortei aqui. Arrasto, pra não confundir. Venho pra cá. Oi, prazer. Meu nome é Kit. O que faz uma bela jovem sozinha na floresta? Olha que legal que aconteceu aqui. A minha dublagem ficou um pouquinho maior do que a legenda. Então, vou... Ah, desculpa, gente. Eu venho. Seleciono tudo. E dou um espacinho. Arrasto pra cá, porque eu vou mexer neste take, tá bom? Pra ele caber dentro da minha legenda. Clico nela. Levo pra cima. Oi, prazer. Meu nome é Kit. O que faz uma bela jovem sozinha na floresta? Se eu aumentar, vai ser a fala dela. Então, o que eu faço? Vamos achar um take onde ele fala. Uma bela jovem sozinha na floresta. Ok. Tá vendo aqui? Essa é a nossa fala, tá, gente? O que você vai fazer quando é dublado? Você vai deixar a cena no mesmo tamanho da dublagem. O importante não é o começo da fala. O importante é o final. A boquinha tem que fechar junto com a fala, tá bom? Vamos, então, trazer aqui. Bater, ó. Aqui. Uma bela jovem sozinha na floresta. Pra não ficar a mesma coisa, parecido, esse corte feio. O que a gente vai fazer? Clicar nesse take. Vamos dar um zoom. Aí, porque você vem aqui em cima, no movimento. Escala. Clica. Segura. E aumenta. Opa, gente. Não tá aumentando porque a minha seleção tá na cena de trás, tá? Vou trazer pra cena onde eu quero que aumenta. Pronto. Continuar aumentando. Tá vendo? Lembra da posição? Aqui a gente vai pros lados e aqui pra baixo e pra cima. Trouxe, então, a minha cena. Não posso cortar. Regra básica de edição. Não se corta pessoas, tá bom? A não ser que seja filme de terror, alguma coisa assim. Vamos ver como é que ficou? Oi, prazer. Meu nome é Kit. O que faz uma bela jovem sozinha na floresta? Pronto, gente. Vamos voltar. Eu acho que, em vez de trazer todo o projeto, vamos trazer parte por parte? Agora é a fala dela, né? Vou apagar porque eu não preciso da legenda. Vou virar arquivo. Importar. Cinderela RVC. Venho pra cá. Arrasto até no take dela. Aqui já aconteceu o contrário. Eu tinha muito mais cena pra pouca fala, né? Então, vamos ver aqui. Estou apenas observando como é perfeita a natureza. Você não acha? Olha, aqui parece que bateu a boquinha. Tá vendo? O finalzinho. Então, eu posso cortar aqui. Legal. Cortei a minha dublagem aqui. Ele responde. De fato, muito linda. Vamos cortar a legenda. Trazer a cena pra cá. Olha aqui. A fala do príncipe tá aqui embaixo, né, gente? Então, vamos cortar ela aqui. Trago ela pra cima porque eu tô vendo que não vai passar em cima de nada. De fato, muito linda. Bateu. Olha só. Então, não preciso nem mexer em nada. Corto aqui. Traga ela pra baixo porque eu vou mexer aqui em cima de novo, tá bom? Então, vem agora a cena dos passarinhos cantando. Vou cortar. Vou encurtar. Trago a minha cinderela. Desculpa. A cinderela não é ele quem fala de novo, né? Vamos cortar aqui. Trago a fala dele pra cima. Tem um tempinho, então vou cortar. Olha que música linda. Aceita dançar comigo? Tá vendo, gente? A animação não terminou junto com a fala. Então, eu vou tentar fazer ela terminar junto com a fala dele. Com a boquinha. Pra ficar mais fácil, a gente corta onde termina a fala, que é aqui. Não deixa espaço pra depois. E vamos achar um ponto onde a boquinha dele fecha junto com a fala. Olha que música linda. Aceita dançar comigo? Bateu, tá vendo? Então, agora, gente, a dublagem é isso. O importante não é o começo da fala, tá? O importante é que a boquinha termine de falar junto com a voz que você tá colocando. Tá bom? Então, agora é só finalizar. Seleciono tudo. Trago pra cá. Vamos aumentar, gente? Porque não ficou certinho. Olha, vai passar. Então, eu coloco aqui emendo. Seleciono tudo. Trago pra cá. O que que aconteceu? As músicas estão altas, porque não foi feito pra dublada. Ela estava pronta pra legendada. O que que a gente vai fazer? Vamos apagar o que a gente tinha feito pra legenda, tá bom? Então, eu venho, arrasto até a valsa. E agora, eu vou cortar de toda a parte da fala, que é isso aqui até aqui. Aqui é o passarinho que canta. Cortei. Não, acho que nem precisa, gente. Desculpa. Nem precisa cortar, porque vai ficar tudo no mesmo volume. Ctrl Z. Voltei. Então, essa parte aqui vai estar um pouquinho mais alta e essa aqui vai estar mais baixa, tá bom? Lembra como a gente faz? Transição de áudio. Nós vamos atenuar. Clica aqui. Vamos aqui no volume. Importante des-selecionar essa caixinha. Clico aqui. Aperto no teclado numérico. Menos 10. Enter. Pronto. Minha música tá baixinha. Ah, desculpa, gente. Não tá saindo som, porque eu mutei. Vou des-selenciar ou tirar o botão de mute. Oi, prazer. Meu nome é Kit. Tô achando a música alta ainda, tá? Então, vou diminuir mais um pouquinho. Menos 12. O que faz uma bela jovem sozinha na floresta? Estou apenas observando como é perfeita a natureza. Você não acha? Gostei, tá bom o volume. Mas o que acontece? A dublagem tá falando em cima da voz da legenda. Nesse caso aí, sim, a gente muta todo o som do jogo, tá bom? Nesse caso, então, a gente mutou tudo. Se, de repente, tiver um som de tiro, tiver um som de passarinho, um som de avião, que é do jogo e você vai precisar usar na sua série, você vai ter que baixar do YouTube e fazer a sua sonorização, tá? Então, a maioria das séries e produções dubladas utilizam deste recurso. De fato, muito linda. Olha que música linda. Aceita dançar comigo? Prontinho, gente. Então, é isso, tá? Ficou longo, muito longo o vídeo, mas porque foi preciso mostrar como que é feita toda essa parte da edição. Gente, então é isso. O vídeo ficou um pouquinho longo porque foi preciso mostrar todos os passos, tá? Eu ainda não mostrei os efeitos de vídeo que dá pra você pôr, filtros, arrumar a cor, tá bom? Porque, por enquanto, não é interessante no momento. Mais pra frente, eu vou fazer, então, um vídeo de acabamento, tá bom? Essa é a edição. Daniel, como eu renderizo tudo isso? Já fiz um vídeo, tá no canal e vou deixar na descrição e vou deixar aqui a hora que terminar esse vídeo, tá bom? Agora, nós vamos pra parte da tarefinha, botando a mão na massa. E, então, chegamos ao final do nosso módulo Aprendendo a Fazer Filmes e Séries em The Sims. No primeiro módulo, você aprendeu a escrever o seu projeto, no segundo, a filmar o seu projeto e, nesse terceiro, a editar a sua filmagem. Então, o botando a mão na massa do terceiro módulo é editar a sua cena, tá bom? Então, desejo sucesso pra você. Se tiver alguma dúvida, deixe aqui nos comentários que a gente vai tentar procurar tirar e esclarecer, tá bom? Um grande abraço e te encontro no nosso próximo filme. E aí E aí E aí E aí E aí Oi, prazer. Meu nome é Kitty O que faz uma bela jovem sozinha na floresta? Estou apenas observando como é perfeita a natureza, você não acha? De fato, muito linda. Olha que música linda. Aceita dançar comigo? E aí E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto